Fala pessoal, eu sou o Kalil e chama ambulância que eu quase tive um treco agora pela manhã quando entrei no YouTube e vi, mano, o cheesy trailer do novo Samurai Showdown o novo Samurai Spirits, né? Enfim, chama ele como você quiser é aquele clássico da SNK, lá da década de 90 que tinha o Rao Maru, a Nakururu, tinha também a Macuza, Charlotte, Ranzo, Galford, mano ai caramba, e é lógico que eu tinha que trazer pra vocês também, dar uma olhada, então, vamos lá 時は天命七年 新たに老中の任に就いた松平貞どもにより完成の改革が取り行われた しかし各地の基金や大化 打ち壊しによる混乱は焼結を極め 悪気、邪気とも言える暗雲は 今や身の下全土を傲慢としていた モデルは、熊 forego, quebrema ebruma, er吗? このように、背中はスキル、車で撮影 Mano do céu, olha que da hora, velho Eu tô muito ansioso, vai sair aí no ano que vem, né, 2019, não tem uma data ainda O que dói o coração, mas, ai, alegra de qualquer forma Porque, meu, eu jurava que essa série tinha sido esquecida pelos produtores, mas não, mano Embora a recepção, né, do The King of Fighters nesse formato não foi bem-vinda, acredito eu Samurai Shodown tá vindo pra quebrar esse tabu SNK, seja inteligente, faça igual a Capcom, mano Coloca combos nos jogos de luta E com certeza esse game tem grande potencial pra tá numa EVO, né, pra tá em eventos de jogos de luta, cara Façam algo digno E com certeza vocês não vão se arrepender Tô ansioso, e vocês? Já deixa aí no comentário sua opinião, o que você achou Se vai comprar, se não Se tá ansioso pra ter mais novidades sobre isso Ai, caramba Eu tô Pessoal, muito obrigado, um forte abraço, tudo de bom Até o próximo vídeo, valeu! Tchau